O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. Esta semana o prefeito de Cuiabá, Emmanuel Pinheiro, recebeu um prêmio. O instituto responsável por essa premiação fez uma pesquisa em cima de gestão fiscal e transparência. E o prefeito de Cuiabá foi premiado. Nós ouvimos aqui na Assembleia Legislativa o deputado Paulo Araújo, que sorriu com relação a essa notícia. Não dá para entender. Eu acho que o instituto que deu esse prêmio para ele esqueceu de ver o relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que aponta para uma ineficiência contábil e financeira da gestão da prefeitura de Cuiabá. De anos, eu não me recordo nenhuma prefeitura, nenhuma gestão ter contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Com certeza o instituto não tem um perfil muito técnico para poder conceder esse tipo de honraria que foi concedida à gestão da prefeitura de Cuiabá. Paulo Araújo disse que o instituto errou feio. Eu acho que ele está entregando o prêmio para outra prefeitura. Não é a prefeitura de Cuiabá. De repente o Manuel pegou esse prêmio enganado lá no prefeito, porque não é possível, gente. É motivo de... é brincadeira. Todo mundo hoje, você chega nos lugares, a brincadeira é essa. E aquele prêmio que ganhou lá em Cuiabá? Com certeza o instituto não levou em consideração a situação técnica atual do município de Cuiabá. Também falou sobre a comemoração do prefeito Emanuel pela premiação. Não tem nem o que falar, eu não sei nem o que eu vou falar. Eu devia... nós deveríamos entregar para esse instituto aí o relatório, né, que... do Tribunal de Contas que reprovou as contas do município de Cuiabá. Fora os calotes reiterados, né, vocês estão acompanhando pela mídia, por exemplo, mais um prestador de serviço que vai deixar de estar no dia a dia porque não recebe da prefeitura de Cuiabá. Fora os inúmeros prestadores de serviço especial na saúde pública que estão há 3, 4, 5 meses sem receber seus pagamentos. Fora os inúmeros prestadores.